Uma vez estava tendo uma crise cambial no Brasil e houve a vinda de vários investidores aqui para o país para participar de um evento, eu estava cobrindo o evento e eu queria ouvir deles se o problema do câmbio era o que mais os afligia, porque todos eles trabalhavam com o câmbio. Ou porque tinha que enviar, obviamente, o resultado das empresas aqui para a matriz, ou porque dependiam de insumos comprados lá fora. Nenhum citou o câmbio para mim. Para mim é surpresa, não, 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 o nosso problema chama-se insegurança jurídica, mudança de regra no meio do jogo, isso acaba com o nosso negócio. Câmbio, eu consigo me proteger. De uma regra mudada no meio do jogo, eu não sei nem como proteger. Você vive essa realidade, você acha que esse é o problema? Até para o câmbio é fácil, faz um red e está garantido. É, eles falaram, faça o red, cambial e pronto. Na média, eu consigo resolver o problema. E as mudanças, vamos pegar mudanças aqui, na reforma que está tendo aí. Nessa semana, acho que segunda ou terça, saiu que o STTS voltou atrás. Na reforma trabalhista? Não, na justiça gratuita. Ah, sim. Então, você imagina como é que vai ficar as reclamações trabalhistas. Vai dar uma enxurrada de novo e aqueles milhões de processos vão dobrar. Então, o que acontece? Vai onerar mais o próprio governo. Vai precisar contratar mais juízes. Vai precisar contratar mais. Eles estão mexendo numa reforma aprovada no Congresso Nacional, por uma decisão de canetada de juízes. Não se faz isso. Então, essa cor, o ano passado estava de um jeito, esse ano está do outro. Eu, nesses 45 anos, mais ou menos, que tenho negócio no Brasil, eu não me lembro de ter ficado um ou dois anos sem meio estável, assim. Dois anos de estabilidade ou três, que a gente possa fazer um projeto e dizer, olha, nesses três anos as coisas não vão mudar o mundo. Sempre teve algum solavão. Sempre. Sim. Sempre. Então, é assim, você tem uma época que você ganha e uma época que você empata e uma época que você perde. E aí você vai ter que fazer um planejamento mais de longo prazo e torcer para que você consiga entregar no final dos 10, 20 anos. Então, todo mundo, há tempo atrás, todo mundo fala, como é que você faz projeto de 20 anos no Brasil? Não, eu estou me defendendo do curto prazo. Ah, você está assim, tá? Você falou que não passa dois anos sem ter o solavão. Você tem um problema. Então, eu estou me defendendo do curto prazo. Se eu faço um programa de 10, 20 anos, eu consigo dar umas alinhadas no meio do caminho e ir consertando ele para chegar no meu objetivo lá na frente. Ah, Rih, acho que essa é uma das principais dicas que você vai nos dar hoje. Você faz um projeto de longo prazo para se defender do curto prazo. Do curto prazo. Dos problemas que eu tenho no meio do caminho. Porque no curto prazo se der azar, você desiste do negócio. Você não entrega, você não entrega. Faz todo sentido. É, não tem como entregar. Cabeça de empresário é um negócio de empreendedor de sucesso como a Rih é um negócio fenomenal. Então, você sabe que já vai perder alguns dedos, mas não vai perder a mão. Vai chegar lá com a mãe. O longo prazo é para se defender do curto prazo. É isso mesmo. Você acha que o investidor estrangeiro que vem com o Brasil vem com essa cabeça? Ele entende esse tipo de coisa? Eu acho que o investidor estrangeiro aqui, ele demora muito tempo para entender o Brasil para depois começar. O investidor estrangeiro que vem para cá sozinho é louco. Ele tem que vir com algum brasileiro. Eu acho que os que melhor saíram foram que compraram operações no Brasil e depois foram melhorando, ou que se associaram com algum brasileiro. Eu acho que é a mesma coisa se eu fosse para a China hoje. Eu não teria a mínima chance de ir sozinho para lá. Tem que ter algum chinês lá para entender como é que eles funcionam. O Brasil, eu acho que está nesse mesmo caminho. Você sabe que essa questão, eu ouvi, nesse evento de petróleo em Rio, eu ouvi isso. Ninguém queria investir no Brasil no petróleo se não fosse associado a Petrobras, minimamente que fosse. E olha que a Petrobras em algum momento ia ser concorrente do próprio negócio. Claro, ela ia ter uma participação. Mas eles diziam que não dá para investir no Brasil se eu não tiver a Petrobras. Quem conhece o Brasil é a Petrobras, não sou eu. E estava falando de empresas grandes. Não eram pequenas empresas, até porque para investir em petróleo não dá para ser pequeno. Essa associação... Eu falei da reforma tributária, você falou da questão trabalhista, agora tem uma outra decisão aí também, decisão monocrática, a questão da idade de policiais. Ou seja, se se mexe em reforma constitucional, qualquer outra lei parece que a gente vai ter. E como é que você faz? É o longo prazo que vai te proteger, por exemplo, dessas decisões que vêm monocráticas do Supremo Tribunal Federal, ou do TST, ou seja, de quem for? Quando eu falo do longo prazo, dos 45 anos, eu comecei lá atrás, em 81, 82, que era governo militar. Depois de lá, passamos para o governo socialista. Depois passamos... Então, nós já mudamos... A vantagem é que muda os governos de cada quatro, oito. O meu problema é se passam 12 anos, 13 anos com o mesmo governo. Aí você vai ter um problema. Mas essas mudanças, você fica esperando a janela. A janela boa, você vai, acelera e vai. A janela ruim, você bota o pé no freio e espera passar. E é assim que o Brasil funciona, é assim que tem funcionado até hoje. No meu negócio, eu acho que a maioria do que eu converso do aniversariado está exatamente sempre nesse compasso. Tem três anos, dois, três anos de acelerar e dois, três anos de reduzir. E aí vai fazendo a curva para tentar chegar no objetivo 20 anos depois.